Ô Tari, uma parada que ficou na minha cabeça aqui, existem outras maneiras de ser superdotado também? Sim, tem pessoas, superdotação pode ser entendido como a pessoa faz várias coisas acima da média, superdotação pode ser entendido como a, eu me identifico com essa definição, uma hiper excitabilidade do sistema nervoso. Isso quer dizer que ela sente muito mais, tem muito mais atividade com relação a certas coisas. Pode ser coisas físicas, sinestésicas, então professora de polidense, puxa ferro... Caralho, é verdade cara, tu soltou que tu era professora de polidense e isso foda-se, não foda-se cara. Cara, como é que foi isso aí cara? Cara, isso aí foi um negócio muito louco, sei lá, eu danço há 10 anos né, eu acho que uns 12 anos atrás, uma amiga minha falou, Tari, vamos ver um campeonato de polidense. Oxe, campeonato de quê? Existe isso? Pois é amiga, aparentemente existe, ah bom né. Aí a gente foi lá no campeonato, tava lá, nossa as meninas são fortes, mas até aí. Aí teve um momento místico no campeonato, onde uma atleta cujo nome é Edi Reis, eu lembro o nome dela, ela fez um movimento chamado super inversão do ar. A barra tá aqui atrás, ela coloca as mãos assim e ela se levanta e vai pra cima, só na força aqui e nas costas. Ela fez uma vez e eu, uau. Aí ela já... Tu já dançava uma coisinha? Não, não, quando eu era adolescente, fiz aula de dança do ventre, um pouco, meses né, mas nesse período não fazia não. Aí ela fez uma segunda super inversão do ar, uma já era incrível e eu, uau. Aí eu juro por Deus que isso aconteceu. Na terceira super inversão do ar que ela fez, o tempo parou. Toda a minha visão periférica desapareceu. Eu olhei para a barra e eu tive uma imagem de mim, naquela barra, e eu me vi fazendo a super inversão do ar. Naquele segundo eu entendi que eu ia ser polidancer, que ia ser uma paixão avassaladora na minha vida, e que eu importei uma barra, a melhor barra que tinha, não sei o que, antes de fazer aula. Fiquei meses tentando importar a barra, deu um monte de problema na alfândega, não sei das contas. E eu fiquei dois anos matutando a ideia até achar as aulas mesmo lá e começar a fazer, competir, foi um desastre, mas enfim, tudo bem. E foi isso. Eu tive um momento que eu me vi na barra, eu chamo esses momentos que eu tenho de flash-forwards, porque tem flashbacks, né? Flashback é quando você tem uma memória do nada do passado. Então eu sempre tive, ao longo da minha vida, imagens que brotam, que na verdade, anos depois eu entendo que foram uma... Eu não sei explicar isso, gente, mas é o que tem, tá? É o que tem, vamos falar, ai, ela é charlatã, tá falando que existe isso. Enfim, eu tive imagens que brotaram ao longo da minha vida, na minha cabeça, e anos depois aquilo aconteceu. Então eu chamei isso de um flash-forwards, porque eu me vi na barra conseguindo fazer a super inversão do ar. Você conseguiu fazer a porra da super inversão do ar? Sim! Tá bom, então. Conseguiu fazer a super inversão do ar? E outras coisas mais difíceis, bandeira humana eu consigo fazer, com espacate, não com as pernas esticadas. Nossa! Da hora. Tu dança até hoje? Sim, danço até hoje, preciso. Tem uma barra na tua casa, então? É óbvio. Tem uma salinha de polidense com luzes piscantes, com cores. Fico lá na minha salinha. Que maneiro, cara. Montei pra minha saúde mental, cara. Eu preciso de arte. Uma coisa interessante, até pra terapeutas. Pessoas que sofrem de transtornos, sejam neurológicos, de humor ou de personalidade, frequentemente tem aspectos inteiros da personalidade que eles não acessam. Lembra que eu falei da muralha e de um negócio estar separado e tal? Um dos psicopatas que eu entrevistei, e outros narcisistas também, falou um negócio muito interessante que eu entendo. Ele falou, olha, eu preciso escrever histórias. No caso dele, eu escrevi a história sobre matar outras pessoas. E ele falou, eu preciso escrever pra não fazer. Porque quando eu tenho a expressão artística e também o esporte, eu pego toda aquela parte de mim que eu não entendo, que tá lá borbulhando, e que me fez com que eu acabasse na cadeia daquela vez, e eu canalizo, sublimar, isso se chama. Você pega uma coisa socialmente inaceita, você transforma aquela energia em algo útil, que nem um psicopata que se torna polícia, ou se torna cirurgião, é útil pra humanidade. Então você sublima aquilo. Você pega toda aquela carga emocional, fisiológica, essa hiper excitabilidade que nem você entende da onde que vem, e você escolhe um negócio artístico ou esportivo pra expressar. E tem alguma coisa a respeito de personalidades como a minha, e dessas pessoas que tem transtorno de personalidade, que isso é profundamente curativo. O que eu tô te falando é que se eu não danço, eu entro em depressão. Tô entendendo. Eu dissocio do meu corpo de tal forma que eu fisicamente não sinto ele mais, eu tenho que me bater e eu não sinto ele mais, as cores vão ficando menos vibrantes, elas vão ficando cinzas. E o meu marido chega e me fala, amor, faz três semanas você não dança, hein? Ele já sabe. Ele já sabe, até porque eu não quero transar, né? Entendi. Imagina, você não dança, você não lembra que tem um corpo, vai lembrar que tem marido pra transar quando, né? Então eu dissocio do corpo de um jeito, cara, eu viro um robozão. Hiperfocado, robô, hiperfocado, robô, hiperfocado. Mas você sente a necessidade de dança? Essa necessidade, ela chega naturalmente ou precisa o teu marido te lembrar? Ela tá lá, mas eu preciso que ele me lembre de vez em quando. Porque pra mim é muito fácil entrar no robotismo do hiperfoco. Pra mim é muito fácil só trabalhar, não tomar banho, não dormir, não comer, é muito fácil, é muito fácil. Eu tenho a impressão que minha vida inteira eu tenho feito um esforço ativo de não estar em hiperfoco, porque a vida precisa que eu foque em outras coisas. Mas a minha natureza é ficar obsessivamente lá, num assunto, não fala comigo, eu não quero interagir com ninguém, me deixa aqui o dia inteiro. E eu até sofri uma espécie de luto, porque se eu for bem sincera com você, o sonho da minha vida é que ninguém converse comigo e eu posso ficar o dia inteiro sozinha em hiperfoco. Mas isso não é possível. Então eu tive que passar por um luto de entender que eu não posso ser uma autista não verbal, que fica o dia inteiro em hiperfoco. Que nem eu era quando eu era criança, que eu ficava... Ai, meu Deus, no meu hiperfoco, eu tenho que interagir, eu tenho que ter diferentes focos e tal. Então, às vezes, eu preciso que ele me fale. Quando eu tô em lançamento, alguma coisa assim, muito trabalho, eu entro nesse hiperfoco e ele tem que me falar. Caralho! Tá aí um aspecto sobre você que eu não fazia ideia. Muito interessante.